O Leitura Dinâmica está de volta agora meia noite e 27 e a gente tem mais um flagrante do protesto em São Paulo. Um policial foi obrigado a entregar a arma e foi retirado do trabalho depois de se recusar a cumprir uma determinação de um comandante. Ele teria que impedir a passagem dos manifestantes com a viatura. Veja como foi. Vai espantar, vai espantar, vai espantar. Não machucar ninguém, mas vai espantar. Com a vai light ligado, vai embora que eu estou avançando. Três viaturas, faça isso agora. Agora! Agora! Eu estou mandando você fazer! Vai agora! Eu estou mandando você agora! Vai embora agora! Nessa porra, pode ir embora! Pode ir embora dessa merda! Pode ir embora dessa porra! Ok! A polícia militar ainda não se manifestou sobre o ocorrido.